Isso é um contexto muito simples, mas eu tenho um documento de O.M. O.M. tem sua conclusão. Eu tenho uma maneira estreita. Eu tenho um documento compartilhador de turno, passador do documento aqui. Eu tenho um documento analisado. É um documento de Cadei, que, por certo, eu vou pedir 18 de anuário e eu vou trazer um reporte de três dias, de 22 de anuário. Agora, eu vou analisar se o Cadei não pode dar uma dúvida de claridade sobre as finanças do festival. E, depois, não está suficiente, não está compartilhando a opinião de Cadei com a quebra da lei de contabilidade. Tudo custa aqui mesmo. Eu tenho um reporte de 5 de março de 2012, se eu não me equivoco, e, depois, eu vou dizer aqui, 5 de março de 2012. Então, eu pensei que é um motivo, e dois motivos, de uma maneira como a Cadei disse a Cadei, de como você vai perseguir uma coisa que você não pode perseguir. Então, legalmente, a Cadei avisa que nunca mais, nunca mais vou perseguir o Sr. Eddie Bryson, e o caso é aqui. A anterior, eu me pergunto, de como não está queda para haver um disparate, mientras, aqui não, eu vou fazer uma cópia de hoje, e vou botar o website de 24 horas, analisar o que eu estou fazendo, educar o seu trabalho de hoje, para que você não tenha gostado de saber de que você está papia, em vez de que você está papia, com o Dordi e Mike, e não sabe de que eu estou papiando, só que está, e prova, e está visando todos os que não. E, depois, eu estou sacando um artículo, e eu estou traduzindo o papiamento, para todos os que estão educando, e compreender, de um papiamento simples, e nós temos que parar de fazer uma coisa, porque nós estamos tratando com o país, Aruba, me sabe como está fazendo o trabalho, mas eu estou querendo um hobby importante, para nós, papi, é verdade, e estamos inventando coisas, gritando coisas, acaso nós não estamos trazendo documentos mais, nós temos que ter certeza que as notícias estão basadas na realidade e na verdade, a mim está sentindo, papi, que é loucura, que é um trabalho sério aqui está, nós estamos representando o povo, nós nombramos uma linha, e essa peça é importante, com a nossa própria, a base, para o qual, jurídicamente, eu estou estabelecido, a carta aqui, dia 4 de maio 2017, de maneira como eu também te explico, a troca, a central, a conta diz, a dê uma sua opinião, a mim, a água e a porta, mas para mim, o qual está importante, eu quero dizer para o povo, o qual está importante, o qual está mais importante, e o qual está expressando, acaba, com a nota de acordo, com a central, a conta diz, e com a prova, e doce, quando entregar junto, o que é a porta, e o outro documento, não está suficiente, para perseguir, o senhor, a de brisa, e não está carga, em substância, para se não é, para perseguir penalmente, essa é a conclusão, de qual está, o documento, do OM aqui, e está pensado também, não há uma perseguição legal, o OM, a de brisa, simplesmente, sua atividade negativa, para o resagir.